E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor do Parabólica. Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente? Eu estou usando o meu quadro hoje porque eu vou ensinar vocês a fazer algo muito legal que vai ajudar vocês a estudarem para os vestibulares, ainda mais nessa reta final de Enem. Bom, uma questão importante, eu estou usando o celular aqui para gravar a minha voz, é justamente o que eu falei, fiz um vídeo ontem mostrando para vocês, foi que eu estou passando por um processo de transição de computador, então eu estou com ausência de alguns equipamentos. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer vídeo, eu já passei uma semana aí parado, mas tudo bem, agora já não há mais desculpas, a gente vai tentando, que eu vou fazendo na medida do possível para vocês. Por que eu vou usar o quadro hoje, que não é algo habitual aqui no nosso canal Parabólica? Simples, porque eu sempre depois que eu passo esse conteúdo, que é governo militar, que vocês estão vendo aqui, sempre que eu passo esse conteúdo no cursinho, eu faço esse gráfico para ajudar os alunos a entenderem melhor ou a guardarem melhor como foi o governo militar, certo? Então eu vou fazê-lo aqui de maneira bem simples, e se vocês gostarem desse tipo de conteúdo que ajuda, que eu posso fazer vários outros aqui para o canal também, para ajudar vocês. Na verdade, a gente está construindo juntos aqui um mapa mental, eu já montei a estrutura dele aqui para a gente não perder muito tempo, mas a gente pode fazer isso com vários outros temas de história. Na verdade, dá para fazer com todos os outros temas, é só a gente usar um pouco da nossa criatividade, certo? Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse gráfico, como é que vai funcionar? Eu fiz um pequeno gráfico com cinco pontas, vocês estão percebendo? A primeira ponta representa o primeiro ano do governo militar brasileiro, de 1964, acho que está dando para ver aí no vídeo, e na outra ponta o último ano, 1985, quer dizer que o governo militar durou 21 anos. E cada pedaço desse, cada pico que eu coloquei, representa um presidente, já que foram cinco presidentes, nós temos cinco picos e ali no meio a gente tem um Médici. Como é que funciona? Eu vou encaixando em cada região aqui o que é mais importante de ser lembrado de cada governante, aqui do governo militar, aqui do período militar. É claro que não dá para colocar tudo, mas a gente encaixa os pontos mais importantes, aqueles que a gente não pode esquecer para o Enem, certo? Então a gente já vai começar nesse processo. Eu acho muito legal fazer esse tipo de exercício, é uma forma de revisar o conteúdo, mas lembrando também que eu vou deixar no card aqui, vai ser difícil dar aula aqui com o celular, mas eu vou deixar no card aqui para vocês, a nossa aula completa sobre o governo militar está muito boa. Espera aí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então tá, gente. O primeiro governo militar, o primeiro presidente do Brasil, melhor colocar a tampa no meu bolso, é o Humberto Castelo Branco, que governou o Brasil de 64 a 67. E o que a gente pode destacar de importante sobre o governo Castelo Branco? Ele foi o presidente militar que começou a prática de fazer a prática de governo dos decretos, dos atos institucionais. O que são atos institucionais? Minha cachorrinha deitou, ele fez um barulho. O que são atos institucionais? São atos arbitrários feitos pelo governo militar, onde o governante, ele acaba tomando uma decisão que não necessita necessariamente do Congresso, porque muitas vezes, inclusive, o Congresso, ele está suprimido pelos militares. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu sou presidente militar, desse jeito aqui. Aí eu chego no boteco e tomo oito chopes. Oito. E aí eu bato na mesa, falo assim, obrigado, e estou indo embora. Aí o dono do boteco fala, o senhor tem que pagar. Aí eu falo assim, não, o senhor está cobrando de presidente militar, não está certo, não. Não, o senhor tem que pagar, o senhor não vai dar prejuízo aí para o bar. Não, 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 não. Não, o senhor tem que pagar. Aí eu faço o quê? Ato institucional número 2.999. É proibido cobrar chope do presidente militar. Baixei o ato, virolei, não preciso de aprovação do Congresso, aí eu posso ir embora. Entendendo? Essa é a prática. Ao todo foram 17 atos institucionais, mas a gente vai colocar aqui, como eu falei para vocês, é importante guardar do 1 ao 5º, mas, repito, prestem bem atenção, o Castelo Branco fez os atos institucionais do 1 ao 4, tá? É importante guardar do 1 ao 5º, mas o Castelo Branco fez do 1 ao 4. Então, a gente coloca aqui, ó, atos institu... Opa, vamos na linha de baixo, cionais. Lembrando, o que é legal, o que é importante para a gente gravar dos atos institucionais do Castelo Branco? Olha só, o ato institucional principal dele vai ser o AI nº 2. O que é o AI nº 2? É a questão do bipartidarismo. O Brasil poderia agora ter no governo do Castelo Branco, a partir de agora, só dois partidos políticos, tá? Estão todos mortos os partidos políticos. Um deles seria a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que fazia apoio aos militares. E, do outro lado, nós tínhamos o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a forma de se fazer oposição aos militares. Essa é uma das justificativas para os militares colocarem que, na verdade, não era uma ditadura, que, na verdade, isso era uma democracia porque permitia ser oposição. Mas vocês concordam que é uma oposição bem limitada? Então tá. Então a gente define como ditadura mesmo, tá? O Enem fala pra gente que é ditadura, a historiografia fala pra gente que é a ditadura. Esse é o ponto mais importante, talvez, para guardar do Castelo Branco. Por que foi feito o bipartidarismo, o ato institucional nº 2, definindo só dois partidos? É uma forma de tentar mascarar uma ditadura e organizar, inclusive, a oposição. Falar assim, a gente sabe quem é a nossa oposição. Fora disso é ilegal, certo? Castelo Branco vai. E aí entra Arthur da Costa e Silva, que governa de 67 a 69. Ele não governou muito tempo porque ele ficou doente, teve que ser afastado e veio a falecer. Mas o tempo de governo dele foi suficiente para fazer o AI nº 5. Esse é o mais importante que vocês precisam bem lembrar. O AI 5 seria a retirada ou a suspensão. Vou colocar aqui, ó. Suspensão. O quadro tá bem apertado, mas dá pra colocar. Cadê direitos? São os retirados, os direitos das pessoas, tá? São retirados os direitos civis. Vamos dar exemplo. Agora você pode ser preso sem ordem judicial, o que é ilegal. Está suspenso também o habeas corpus, que até que se comprove o crime, olha só, até que se comprove o crime, você tem o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Isso tudo também vem acompanhado de uma leva muito grande de censura aos meios de comunicação, a músicas, a teatros, né? É aí que nessa época que começam as grandes músicas da música popular brasileira, né? Que usam como metáforas, né? Aquela coisa toda. E também favorece a tortura. A tortura a todos aqueles que eram perseguidos pelo governo militar e eram presos. Eles eram torturados. Não existiam... No AI-5 ele não fala especificamente da tortura, mas não se proíbe a tortura. Então, e como você está perdendo os seus direitos civis, isso favorece a tortura. Ok, então guardem bem isso. Lembrando que o link da aula que a gente explica direitinho, ponto por ponto, cada ato institucional do 1 ao 5 está aqui no card, certo? Costa e Silva sai, entra Emílio Garrastazu Médici, ou Médici, em italiano, como vocês quiserem chamar. 69 a 74. Ele aplica muito AI-5. Mas a coisa mais importante do Médici, são duas coisas que a gente vai destacar aqui. Primeiro, ele propõe pra gente, aqui no Brasil, uma recuperação econômica do Brasil, que era a justificativa inicial dos militares, que a gente vai chamar de milagre. Milagre econômico. Ele fala assim, eu vou arrumar a economia do Brasil. E pra fazer isso, eu vou pegar dinheiro emprestado de fora, certo? E vou promover grandes obras no Brasil. Então, ele promove a construção da ponte Rio-Niterói. Ele promove a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Angra dos Reis também. E promove também a construção da rodovia transamazônica, que corta a floresta amazônica inteira, sai do norte, chega no nordeste. Só que até hoje foram 30% das obras concluídas. Faltou aí verba. Na verdade, não faltou. Foi um caso explícito de corrupção do governo militar, que foi descoberto depois. A censura, na época, não permitia que isso fosse noticiado, certo? Então, o ministro da Fazenda do Médici, ele era um cara extremamente inteligente na história do Brasil, até hoje, que é o Delfim Neto. Ele fazia uma metáfora para poder explicar para as pessoas por que era preciso trazer dinheiro de fora, recuperar a economia brasileira. Ele usava a metáfora do bolo. Primeiro se faz o bolo crescer, depois a gente repartilha. Então, ele falava, a economia primeiro cresce, depois a gente repartilha. Mas qual foi o problema? O PIB brasileiro cresceu. Cresceu mesmo aí com o milagre econômico, tá? Só que devido à alta concentração de renda, ou seja, a desigualdade continuou. E essa economia não chegou aí no brasileiro, não refletiu na mesa e no bolso do trabalhador brasileiro. E para piorar a situação, o governo Médici ainda vai passar, em 1973, pela crise do petróleo. Então, o petróleo vai entrar em crise, gente. Por que o petróleo vai entrar em crise? Eu falo para vocês, os países da UPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em represália aos Estados Unidos, que estavam apoiando as guerras de Israel no Oriente Médio, resolveram subir o preço do petróleo. E isso afetou a economia mundial e, ainda mais, se a gente está falando da Guerra Fria, o Brasil era considerado um país, naquele período, de terceiro mundo, afetou o Brasil. O preço do combustível subiu muito. Então, aliado à crise inflacionária que o milagre econômico vai trazer por conta da alta concentração de renda, mais à crise do petróleo, o governo Médici, ele representa o pico do nosso gráfico, porque é um ponto alto que a economia cresceu, mas é por conta dela que a ditadura vai acabar. Isso é muito importante saber. Se cai na sua prova o motivo, um dos motivos, o principal para o declínio da ditadura, para os militares começarem a pensar em entregar a ditadura para a democracia, é principalmente a crise econômica, que o Brasil não vai mais conseguir segurar. Certo? E aí a gente chega no penúltimo presidente, que é o Geisel. O Geisel está meio apertado aqui, mas dá para ver. No seu caderno, talvez você consiga mais espaço. O que o Geisel vai fazer? Ele sabe que essa crise econômica está pegando, ele vai lá, gente, olha só que interessante, ele começa a promover, vou colocar aqui, é puxar do Geisel, tá? A redemocratização. Redemocratização. E essa redemocratização vai ser lenta, segura e gradual. Deixa eu sair aqui na frente. Por que lenta, segura e gradual? Porque se os militares acabam com a ditadura logo agora, assim de uma vez, ele sabe que os militares serão julgados pelas coisas que aconteceram, pelos crimes, pela crise econômica que aumentou dentro do governo militar. Então, ele fala, vamos aos poucos. A gente segura alguns direitos e a gente devolve outros direitos. Por exemplo, é no governo Geisel, em 1979, que nós temos o fim do AI número 5. Entre outras coisas, o MDB consegue a maioria no parlamento, certo? O Geisel segura algumas coisas, ele cria um cargo, por exemplo, de senadores biônicos, que são senadores que são escolhidos pelo presidente, para poder ainda ter uma segurança. Mas ele tem que promover essa redemocratização, porque a ditadura não vai mais conseguir segurar. É tão lenta, segura e gradual, que ele não é o último. O último é o Figueiredo. O Figueiredo, o João Batista Figueiredo, dentro do governo dele, que é o período que eu nasci, a ditadura vai acabar. Então, como? Vamos destacar aqui as coisas importantes. A gente vai ter, dentro do governo do Figueiredo, a famosa lei da anistia. E o que é anistia? Anistia significa perdão. Todos aqueles que foram perseguidos políticos da ditadura militar estão perdoados. É o período que o pessoal que foi embora do Brasil agora pode voltar para o Brasil, os que foram exilados lá, principalmente no governo Costa e Silva e Médici, entre outras coisas. Só que essa anistia estabelecia também perdão aos militares que cometeram crimes de tortura na ditadura. E isso é uma discussão muito atual que a gente tem até hoje. Para isso, por exemplo, existe a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade busca esclarecer os crimes ocorridos pelos militares na ditadura. Esses crimes são trancados a sete chaves. Os militares não abrem, eles não quiseram. Eles fizeram essa lei para eles não serem justamente perseguidos. Lembra da redemocratização lenta, segura e gradual? Pois é. E aí que em 1984 nós temos o Movimento Diretas, olha só, já. O que é o Movimento Diretas já? Um dos membros, um dos parlamentares do MDB, que agora se chama PMDB, no finalzinho da ditadura, Dante de Oliveira, ele fez uma lei que a ditadura tem que acabar pelo voto direto. O povo tem que ir lá e votar no fim da ditadura. E aí começaram a ter comícios com centenas de milhares de pessoas pelas ruas, unindo trabalhadores, políticos, esportistas. Vale lembrar muito da democracia corintiana. O time do Corinthians, os jogadores do Corinthians encabeçados por Sócrates e Casagrande, apoiavam a volta à redemocratização do Brasil. E eles queriam que essa lei, se essa emenda Dante de Oliveira, que é mais conhecida como Diretas já, popularmente Diretas já, se ela fosse aprovada, a ditadura acabaria pelo voto do povo. Não era o que os militares queriam, porque ia demonstrar uma verdadeira, esmagadora vitória contra a ditadura. Porque o povo ia votar contra, o povo já não quer mais. Não é? Então, a gente vai lá para o dia da Diretas já, em 1984, e o movimento não foi aprovado. Não foi aprovado no Congresso, porque existia um plano acima da Diretas já. Mas é muito importante que vocês saibam, que é muito cobrado isso, que a Diretas já, apesar de não ter sido aprovada a emenda Dante de Oliveira, ela é importante porque fez uma pressão contra o regime militar, certo? E aí, a Diretas já não foi aprovada, mas a ditadura vai acabar pelo voto indireto. O Congresso vai votar. E nós temos no final, Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Tancredo Neves representa a oposição à ditadura e Paulo Maluf era indicado dos ditadores. Não era militar, mas era indicado dos ditadores. E dentro do Congresso, seguindo o plano lá do Geisel, redemocratização lenta, segura e gradual, a ditadura chegou ao fim em 1985. Bom, gente, basicamente é isso. Fiz um corte rápido aí no vídeo, porque o vídeo parou de gravar. Enfim, mas tudo bem, eu já estava finalizando. Bom, não ficou assim tão bonito quanto eu almejava, mas ele é bem prático, na minha opinião, para a gente poder estudar, certo? Deixa aí nos comentários, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos com gráficos como esse, eu vou deixar aqui aberto aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma pausa e olhar, né? Eu sei que está tendo um pouquinho de reflexo aí, mas não liguem muito para isso. Eu sei que dá para ler, além de tudo. E deixa aí nos comentários aí, o seu engajamento é muito importante para o canal continuar crescendo, ok? Eu vou ficando por aqui, grande beijo, enorme beijo, foi um grande prazer. Fui!